Conexão com a natureza. O que está escrito lá? Conexão com a natureza. E o que significa isso? Porque a gente está conectado com a natureza. Toca aqui, cara. Parabéns, cara. Eu venho estabelecendo conexões intensas com a natureza junto às crianças desde que elas eram bebês. É muito emocionante ver o bem que essas vivências estão fazendo na formação da personalidade dos nossos filhos. E sabendo do potencial futuro desses benefícios, me sinto totalmente realizado como pai. Mesmo vivendo em uma grande cidade, toda a rotina corrida e as responsabilidades de um pai e homem de negócios, sempre sobra tempo para viver o mundo outdoor. Da melhor forma. Saímos a família sem grupos e vamos a locais inóspitos. Ou escolhemos locais em dias que não tem ninguém. Vamos ler aqui do lado? Você já consegue ler? Vai lá, o número 1. Lê aqui o número 1 para o papai. Tá certo? Então o que aconteceu? Nesse número 1 aqui, em novembro de 2011, eles tiraram totalmente os eucaliptos que tinham aqui. E aí a mata voltou a crescer, original, do jeito que ela era. Legal, né? Podemos curtir somente nós mesmos e a natureza, de forma simples, mas com muita verdade. Nós entramos em nosso bandeirante, que nos parece uma máquina de teletransporte. Ele nos tira da confusão da cidade grande e nos leva para os mais lindos e tranquilos refúgios de paz, onde nossa família reabastece as energias e fortalece suas melhores conexões. Gatinha, quando você esteve aqui, você era pequenininha, gatinha. Agora você é gigante. Dessa vez, voltamos ao Parque das Neblinas. Que já consideramos como um quintal de casa. Não só pelos vários quilômetros quadrados de um parque gerido de forma impecável, mas pelo atendimento que recebemos de cada um dos colaboradores que o parque possui. Conseguimos agendar nossa estadia no camping sem que houvesse outras reservas. Com isso, tivemos toda uma estrutura para usar com total privacidade. E isso é possível você conseguir também. Liga lá, fala com a Cleia, escolha datas que estejam sem outras reservas. Nesse momento, falei para Liz ir ver o local onde acampou pela primeira vez. Uma lembrança deliciosa. Liga lá, fala com a Cleia. Liga lá, fala com a Cleia. Liga lá, fala com a Cleia. 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 Amém. Amém. Esse momento da Liz, com apenas alguns meses de idade, admirando a natureza à sua volta, me diz muito sobre os benefícios desse tipo de ambiente. Amém. As crianças já vêm apresentando habilidades de adaptação a situações diversas, de uma forma equilibrada, com inteligência emocional, mesmo que eles ainda não tenham consciência do que é isso. Seja no ambiente natural, em um parque ou em uma trilha, ou mesmo aqui na cidade, como em uma situação atípica que vivemos no último final de semana, as crianças se mostram preparadas para enfrentar o desconhecido de forma tranquila e colaborar nas questões da vida. Esse aqui é a Austrália. Como é que você reconhece ele de longe, hein? Porque ele é alto. É verdade. Parece uns palitinhos, né? E aí O que você... 1... 1... 1... 1... 1... Um... A natureza parece encantar as crianças, chamando para brincadeiras e dividindo segredos, como em um conto de fadas. Essa é a friaquinha. É porque ela é gigante, cara. Olha, barco parinho. Está tudo de meio, cara. Tem toda a sua partida. Está tudo de meio. É aqui, olha. Essa foto aqui é essa daqui, certinha. Você aprendeu a ler o mapa aí mesmo, hein, cara? É. Eu li ele. Uau, cara, vou tirar uma foto de vocês nesse mirante aí, meu. Que lindo, cara. Seus figurinhas. Vamos enxergando lá. Olha o ninho. Gostou da trilha? E você gostou da filha, gatinha? Sim. A gatinha deixou um livro no 3 para trás. Mamãe também, olha. Agora a mamãe parece que vai dar pra gente esse bichinho de atum. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu gosto de dividir com vocês momentos de nossa convivência familiar. Assim, quando vocês pensarem em nos visitar aqui na loja Nepal, sabem que encontrarão pessoas comuns, como vocês. Aqui não tem super humanos nem heróis, apenas pessoas que gostam de usufruir do bem que o Mundo Outdoor tem a oferecer. Curtam o Mundo Outdoor e sejam felizes. Meu nome é Augusto Canabrava, e se você tem alguma dúvida de como inserir sua família no Mundo Outdoor, venha na loja Nepal. Eu estou sempre disponível para uma conversa, assim como nossos vendedores. Vamos na lista. Era um dia frio, um final de tarde, a luz do sol já ia embora. A temperatura no termômetro só caía, só caía. Todos estavam com muito frio, vestindo seus gorros, suas luvas. Algumas famílias já preparavam suas barracas, seus sacos de dormir e cobertores. Uma outra família fazia uma fogueira, e a outra fazia um forno à lenha, um chá para aquecer. Tchau. 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 Tchau.